Gente, vamos aprender a fazer esse biscoito comigo? Esse biscoito aqui é o biscoito do momento, né? Que é biscoito, um chama de montanhas, outro chama de montanha russa, eu não sei qual é o nome correto, né? Só sei que é o do momento, ó, como ele fica a montanha dele aqui, ó. Vamos lá aprender comigo? Vamos pular no passo a passo? Acompanha o vídeo, pessoal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, eu espero que com vocês esteja tudo bem também, ok, pessoal? Pessoal, vou fazer uma receitinha hoje que é a receita do momento, né? É a receita da internet, que é um biscoito vulcão. Vamos lá pro passo a passo, né? Eu vou ensinar pra vocês, mas antes de eu explicar pra vocês como que faz, eu já convido vocês que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações pra quando subir um vídeo, o YouTube indicar pra vocês e vocês não perder nenhuma receitinha, que aqui tem receitas, tem blog, tem dicas, tem receitinhas eu ensinando como que faz sabonete líquido, se vocês voltar um pouquinho lá no canal, vocês vão encontrar essa receitinha de sabonete líquido, de sabão líquido pra lava roupa, então vocês vão encontrar várias receitinhas, várias dicas que são muito importantes, que hoje os produtos estão muito caros, ok, pessoal? Vamos pra receita, que é o que interessa. Aqui eu tenho quatro colheres de óleo, nessa receita que eu peguei na internet, ela vai três colheres de óleo, eu acrescentei mais uma. A maioria das receitas são meia xícara de óleo, só que tem uma menina que fez também sem colocar nada de óleo e deu certo, então se a dela deu certo sem colocar óleo, eu vou colocar só quatro colheres de óleo, que já é o suficiente. Três ovos, duas xícaras de polvilho doce, que eu tô usando doce, vocês podem estar usando o azedo também. Aqui eu tenho uma xícara de leite integral de 250 ml e queijo ralado pra polvilhar em cima. Aqui é os ingredientes, aqui já vou colocar o óleo, tá dando pra ver, né? Tá um pouquinho longe, mas dá pra ver aqui, ó. Coloquei o óleo, os ovos e o leite. Aqui eu vou dar uma batidinha, depois que eu misturar, depois que eu misturar, é que eu coloco o polvilho e o queijo ralado, só depois que tiver na forma. A minha forma já tá untada só com óleo, não precisa polvilhar ela pessoal, só o óleo na forma já é o suficiente. Vou dar uma pausa aqui pra mim bater, dar uma leve batida nos ingredientes e eu já volto com vocês, ok? acompanhei. Pessoal, já bati os ovos, o leite e o óleo, né? Foi isso que ficou pra bater. Aqui eu já comecei a colocar o polvilho e deixei pra colocar junto com vocês. Esse aqui, o polvilho que eu tô usando é doce. Aí vocês podem estar usando o azedo ou o doce que vocês gostar mais de usar, de trabalhar com ele. Eu gosto mais do doce. Aqui eu dou uma leve mexida, né? Pra auxiliar um pouquinho o meu liquidificador. O meu liquidificador não é muito potente não, pessoal. Então, tem que dar uma ajudinha nele aqui com a espátula, tá? Não ficar tão pesado, né? Tá? Vai dar certo. Agora, vou pausar novamente pra bater, pra misturar tudo, ok? E aí, pessoal? Pronto, pessoal. Voltei, eu já bati aqui. Pessoal, eu acrescentei uma pitadinha de sal, que eu achei que o sal, só o sal da mussarela, então é que eu tô usando a mussarela. Essa aqui que vem no potinho da mussarela. Você pode estar usando o queijo que vocês quiserem. Aí eu coloquei uma pitadinha de sal, se vocês não quiserem, não precisa colocar. Esse fica assim mesmo, tá, pessoal? Líquido, porque é o polvilho. Então, tem que ficar líquido mesmo. Eu tô seguindo a receita passo a passo, ó. Vou usar a minha mão, minha mão tá limpinha. Vou usar aqui. E também, porque é só pra nós aqui fazer a receita aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, vocês colocam o queijo do jeito que vocês quiserem. Se quiser bastante, coloca. Se não quiser bastante, só coloca um pouquinho. E o queijo é por cima, não é batido no liquidificador, não, tá? Esse aqui já tá bom. Agora, aqui ó, tá vendo, pessoal, como que ficou? Tá mexendo aqui, tá no líquido, mas... Agora, eu vou levar pro forno. Quando tiver assado, eu volto com vocês pra mostrar o resultado, ok, pessoal? Acompanha o vídeo. Pessoal, o biscoito já ficou assado, ó. Tá quentinho, tá vendo? Ele solta tudo, ó. A montanha, o que que ele chama? Esse aqui, esses... Tá vendo como que ele fica? Ó. E apenas 20 minutinhos ele tá assado. Não gasta muito tempo no forno. E 20 minutos, pessoal, já ficou assado. Agora, eu vou cortar um pedaço aqui pra ver como que fica. Acho que ele fica tipo um biscoito mesmo de polvilho. Ó, a textura dele. Ó. Tá vendo? Ó. É tipo um... É um biscoito mesmo, não é aquele biscoitinho de polvilho. Que as pessoas fazem sem ser o da padaria. Os caseiros mesmo que a gente faz em casa. Ok, pessoal? Ficam todos com Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por vocês me acompanhar até aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, o lar de vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo.